É um treinador que tem essa personalidade, ele é bem ativo durante a partida. No passado a gente lembra bem aqui também na TV Ferdi, onde ele comandava o Aldax. E a excelente campanha que fez o Aldax no ano passado acabou ficando na partida do Acesso. Perdeu para o América, mas o Luciano fez um excelente trabalho e justamente dessa forma. Vamos só acompanhar essa chegada aí do bom sucesso. O Felipe Silva faz o toque com o Jackson dentro da área, encara a marcação, leva na linha de fundo. Está meio fechado, fez um drible sensacional. Levou no fundo, fez o toque, bate atrás, pintou, gol! É do bom sucesso! É dele, Pedro Pires, camisa número 11. Na jogada espetacular do Jackson, fecha as pernas, coração! Toma que é de graça, zagueirão! Aí levantou a cabeça, olhou para trás, viu a chegada do companheiro, que só cutucou para o fundo do gol. Pedro Pires, camisa número 11. Abre o placar em Moça Bonita, aos 16 minutos do primeiro tempo. Está na frente o bom sucesso! Primeiro, no segundo. Toca mais atrás com o Anderson Luiz. Deixa de lado com o Peçanha. Abre de uma vez o jogo lá na ponta direita para o Wellington Júnior. Agora vem o cruzamento, bola levantada no segundo palco. Caca Mendes de cabeça na trave. Voltou o toque do sorriso! Gol! É do Sampaio Correia! É dele! Sorriso! Camisa número 18. Tinha tranquilidade demais o time do Sampaio Correia, talvez porque soubesse demais o que fazer com a bola. Cruzamento do Wellington Júnior, toque de cabeça do Cacá Mendes, bola na furquilha, não entrou. Sorriso aproveita o rebote. Toca de cabeça, desloca o Marcelo Carné. Empata o jogo em Moça Bonita, aos 46 minutos do segundo tempo. Está tudo igual aqui na casa do Bangu e do bom sucesso nessa Série B1.